Paz, Jesus amado, aqui é o irmão Renato, retornando no canal Hora Teológica para mais uma dica de leitura, uma dica de leitura interessante de uma obra talvez que muitos não ouviram falar, uma obra que não foi muito divulgada, eu talvez também não lembre de ter visto alguma resenha desse livro aqui, mas eu achei interessante por causa do tema dele, ok? Mas antes da gente entrar nessa resenha, dá aquele like para reforçar o canal, não esquece, divulga o nosso trabalho, divulga os vídeos do nosso canal em redes sociais, com grupo no WhatsApp, Telegram, no Facebook, onde vocês quiserem para que o canal não venha parar, ok? Aciona o sininho das notificações, dá uma olhada na notificação todas, a primeira, se ela está realmente ativada, para que o YouTube possa estar notificando a vocês quando tiver trabalho e algum vídeo novo, para que você seja o primeiro a ser notificado, ok? E a obra que eu vou apresentar a vocês é essa aqui, ó, O Culto Cristão Origens e Desenvolvimento, Origem e Desenvolvimento e Desafios Contemporâneos, do pastor Vinícius Couto, da editora Reflexão, uma obra de 355 páginas, ok? E quem é o pastor Vinícius Couto? Ele é ministro ordenado da igreja de Nazareno, pastor na cidade de Barroso, Minas Gerais, bacharel em Teologia pela Faculdade Nazareno do Brasil, mestre em Ciência da Religião, Seminário Nazareno, mestrando em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná, pós-graduado em História da Teologia pela Faitesp e em Ciência da Religião pela Universidade Cândido Mendes. Vou passar rapidamente para vocês o sumário, para a gente direto ao foco. A parte 1 do sumário, aqui ó, quem quiser parar pode dar uma olhadinha. Introdução à Teologia do Culto Cristão, a Herança Judaica do Culto Cristão, o Culto do Cristianismo Primitivo na Era Patrológica, o Culto na Idade Média, a Liturgia em Dutero, a segunda fase da Reforma, o primeiro grande despertamento, o segundo grande despertamento, a influência do liberalismo teológico na liturgia, a liturgia nos cultos pentecostais e neopentecostais. Esse ponto aqui eu vou ler para a gente aqui. A parte 2, Desafios Contemporâneos do Culto Cristão. Aí vem o capítulo 2, Panorama dos Cultos do Brasil, Espiritualidade e os Meios da Graça, as Artes no Culto Cristão, a Dimensão Cristocêntrica do Culto, o Fator Antropológico do Culto, Liturgia e Pós-Modernismo, Liturgia e o Desafio da Pregação, Liturgia e o Desafio Musical, também vou falar sobre isso aqui, Liturgia e o Desafio Misciológico, uma Ecoliturgia parte da teologia de Wesley. Vamos para a página 48, que vamos ser bastante breves aqui, irmãos. Ele vai falar como era o culto na igreja primitiva. Olha que coisa interessante. Até para fazer uma comparação com os cultos de hoje. Talvez um dos relatos mais precisos a respeito do culto cristão primitivo seja a descrição em Atos 2, 42, o qual registra que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão, nas orações. Havia o costume de aprender a doutrina cristã por intermédio dos apóstolos. Haviam dois cultos que eram realizados com mais frequência nesse período, ambos no domingo. O culto da manhã incluía provavelmente a leitura da escritura, nesse caso no Antigo Testamento, a exortação pelo presbítero principal, orações e cânticos. À noite o culto e a ceia eram precedidos pelo banquete do amor, ou ágape. 1 Coríntios 11, 20, 22. Mas essa prática desapareceu ainda no final do primeiro século. Então, assim, era muito de praxe. O culto era muito bem dividido, como o autor vai dizer aqui. Orações, o partido pão, no caso, havia um banquete, ou seja, todo o culto da Antiguidade era a Santa Ceia. Era motivo de comunhão, de alegria, de partilha entre os irmãos ali, de intensa comunhão. A pregação era praticamente um ensino, que eles usavam praticamente a Torá. Então tinham ainda esse banquete que eu falei, né? E o interessante é que não durou muito, né? Logo ali no final do primeiro século diz que finalizou, mas pelo menos até o período patrístico ele chegou a acompanhar esse ritmo dessa liturgia, desse culto. Hoje nós vemos um culto bastante diferente, é o que nós vamos fazer um contraponto. Tem cultos aqui das igrejas tradicionais, pentecostais, eu vou falar aqui dos cultos assim que dão mais evidência para fazer um comparativo. Nós vamos agora aqui para a página 171, que é algo interessante aqui, que fala sobre a liturgia pentecostal. Até marquei aqui, mas que eu achei muito interessante isso aqui. O culto pentecostal pode ser definido como uma liturgia aberta e marcada pela espontaneidade, que implica numa constante abertura para manifestações de adoração. A ordem litúrgica não é muito exata, a não ser que desfecha com a pregação da palavra, com a bênção final. Isso acontece porque nas reuniões pentecostais existem orações comunitárias, individuais, com intercaladas leituras bíblicas, testemunhos, corinhos, momentos de consagração. Apesar da diversidade pentecostal, existe uma base comum entre elas, que Álvares renomera a seguinte maneira, boas-vindas, oração, tempo de louvor, adoração, oração, línguas, profecia, leituras, dízimos e ofertas, anúncios, cânticos de louvor, pregação, apelo para conversão, santidade, canto final, bênção final e despedida. O que ele quer dizer? Existem igrejas pentecostais e pentecostais. Há uma diversidade muito grande que a gente sabe muito bem disso hoje, né, irmãos? E ele diz que não dá para se basear porque se os irmãos podem prestar bastante atenção, existem igrejas tradicionais que parecem um pouquinho com a igreja católica no começo da liturgia do culto. Eles apresentam para o visitante ou até para o membro da igreja para estar acompanhando a liturgia escrita, né? Aquela coisa bem pré-ordenada, ó, tal horário, oração, tal horário, ministério de louvor vai se apresentar e tal, e outros cultos são mais espontâneos. O pentecostal vai mais para o lado espontâneo. Então, assim, acontece alguma profecia no meio do culto, a igreja que dá liberdade para acontecer profecia, uma visão, alguma, como diz a revelação no meio do culto, quando não, acontece isso depois da pregação para dar espaço total para o culto e deixar as oportunidades finais para depois. Mas o que ele quer dizer é que a igreja pentecostal, em suma, na sua grande maioria, não segue uma regra básica, é uma definição, tais horários, não, é uma espontaneidade e, como eles dizem, deixa de acordo com o que o Espírito Santo vai movendo a questão do culto. Assim, é interessante, porque existem igrejas pentecostais e pentecostais, né? Agora nós vamos para outra diversidade interessante. A liturgia na igreja neopentecostal. Aí os irmãos podem até perguntar, tem algumas pessoas que não conhecem. Irmão, o que é um exemplo de igreja pentecostal? Assembleia de Deus, Deus e Amor, a igreja pentecostal mesmo, né? E as igrejas neopentecostais são as igrejas que vieram numa leva mais próxima. No caso, você conhece muito a Universal, o Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Internação da Graça, a Plenitude do Trono de Deus ou outras neopentecostais com outros viés que vieram de igreja tradicional, como a Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja neopentecostal, Renascer em Cristo. Tem outras inúmeras que apareceram, Deus e Amor, Sara da Terra Ferida, Sara Nossa Terra. Vamos lá. É muito comum ver na liturgia neopentecostal pessoas testemunhando sobre curas milagrosas, empregos extraordinários, aquisição de casas e outras postos monumentais. Isso a gente vê que realmente é muito comum. O neopentecostalismo parece ter reinventado a ideia de testemunhos públicos usado pelo tradicional pentecostalismo. O neopentecostalismo dá uma ênfase a mais na relação da liturgia do culto a mais que o pentecostalismo. Tem aquelas coisas tradicionais do pentecostalismo e você vê aqui que a ênfase é muito em questão de muito testemunho e ele vai dizer aqui que até a palavra, muitas igrejas dessas ficam em segundo plano, dando mais espaço para testemunhos e tiragem de dízimos e ofertas, ok? Outro aspecto litúrgico presente nos cultos neopentecostais é o combate contra as forças demoníacas, né? Isso a gente vê realmente muito. Então assim, no tocante às igrejas neopentecostais dá muita ênfase realmente à confissão positiva, né? O costume do lema, só vitória, né? Não aceitar um reverso na sua vida. Não, você não aceita derrota, você rejeita. Mal sabendo que às vezes, né? E muitas das vezes, quem impõe a prova e a luta é o próprio Deus e a pessoa está dizendo, está rejeitando. Tem que aceitar, né? Fazer igual ao Jó, né, irmãos? Receberíamos somente o bem de Deus e não o mal. Então assim, há coisas e coisas que a gente tem que começar a medir e filtrar bem o que é bíblico e o que não é. Vamos lá para a outra parte. Página 178 aqui, que eu pulei aqui, né? No pentecostal. Vou olhar o pentecostal ainda, ó. O neopentecostalismo também possui duas características litúrgicas. O animismo, que eu vou explicar aqui, e o ufanismo. O que é animismo? A primeira diz respeito à prática usual de fazer de objetos recursos auxiliares à fé de seus adeptos. Objetos como rosas, anéis, vassouras, olhos ungidos, são utilizados para levar os fiéis a confiar que Deus irá livrá-los do mal demoníaco. Há uma ênfase nisso, né? Contra olho gordo, invejas, etc. O segundo, que é o ufanismo, está ligado à certeza de uma vida vitoriosa. No caso, né? É a confissão positiva, né? O mundo voltado para isso. Em todos os sentidos, o jargão, cabeça e não cauda. Não aceitar derrota, não aceitar doença. No caso, ilustra a ideia anterior. Baseado nessas ideias, é bastante comum a prática de culto específica e campanha de oração. Ele vai falar que até o corinho, que é muito forte, presente na igreja pentecostal, ele é deixado de lado. Ele não é usado, os corinhos, os cânticos espirituais. São usados mais os cânticos modernos, os cânticos da rádio. Aquilo que faz sucesso, para que fique mais rápido na boca do povo e que haja uma interação maior. Porque muitas pessoas, às vezes, não sabem acompanhar a... como se diz, a arpa cristã, né? Então, quando se pega um hino de uma rádio, um louvor de uma rádio, praticamente até íntimo escuta. Então, quem está visitando, fica mais fácil até de acompanhar, né? Então, essa é a ênfase deles. E, para fechar aqui na página 291, vai falar sobre a música no culto. Olha só que coisa. Em se tratando de música gospel, não é difícil encontrar uma enormidade de críticas à atual forma que ela tem tomado corpo pelo Brasil e pelo mundo. Carpenter, diretor-presidente da editora Mundo Cristão, faz algumas críticas severas a esse movimento que ele chama de música popular para consumo. Não é louvor, é música comercial. Irmãos, presta bem atenção nisso. Em uma parte de suas considerações, ele diz, meu lamento, então, reflete apenas a pauperca artística de música produzida para consumo cristão fora da igreja. É como se a indústria cristã tivesse determinado o que vale ao conteúdo da letra, desde que ela contenha chavões, frases ou narrativas evangelísticas, além de um estilo bacana apreciado pelo mercado-alvo. É necessário a busca de verdadeira expressão artística, basta o suficiente. Acaba tendo mais em comum com propaganda do que com arte. Hoje você vê muita ênfase na voz, no som da bateria, no som da guitarra, do que propriamente na letra do louvor. Isso até eu cheguei a comentar na época que a gente estava trabalhando com jovens e eu falava isso. Leiam a letra, porque muita coisa que é cantada hoje nem louvor, não sobe para Deus. É um cântico antropocêntrico, é mais uma música comercial para se vender. Cantar aquilo que pode dar certo, o que acha que vai dar certo. Não cantar, louvar que é o certo, aquilo que é certo, que sobe para Deus. Hoje o alvo é o homem, é o bem-estar do homem, é a ênfase no homem. Muito interessante, irmãos. É um baita livro. Olha, quem não conhece, mais uma vez aqui, eu não sei se está esgotado na leitura, mas eu vou deixar aqui o link abaixo do vídeo para a descrição, para você conseguir adquirir essa obra aqui, que é muito interessante. Tudo o que você quer saber em questão de culto cristão, liturgia de culto, olha, um livraço. Está aí a dica, ok? Muito obrigado por ter ficado com a rede até agora, queridos. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.